Quando pensamos na decoração aí de uma sala de estar, sala de jantar, sala de TV, surgem muitas dúvidas, não é verdade? São dúvidas sobre layout, sobre iluminação, sobre piso, dúvidas até de elementos básicos, como por exemplo, sofá, o rack, painel de TV, poltrona, mesa de jantar, enfim. E quando as pessoas ficam com muita dificuldade nas escolhas delas, é muito comum vir aqui nos comentários e me fazer aquela pergunta. Ralf, o que você faria se fosse a sua casa? Isso que o povo quer saber, vamos ver se você faria na sua casa aquilo que você ensina aqui no canal, seu mecatrafe arquitetônico. Que isso, rapaz, que agressividade é essa? Então vamos aqui para aquele quadro do canal, onde eu mostro 5 coisas que eu faria na minha casa com certeza e 5 itens que eu detesto, que eu não faria de jeito nenhum. E no vídeo de hoje nós vamos falar então das salas. Fala pessoal, tudo bom? Tem uma sala chique aí, seja uma sala de estar, sala de jantar, sala de TV, tem ela toda chiquetosa, toda decorada, bonita para chuchu, é muito legal, né? Só que é muito comum você ter tanta informação na internet que você acaba ficando meio perdido, meio perdida mesmo. São tipos de painel de TV, como decorar a parede atrás do sofá, se vai usar tapete, se não vai usar tapete, se dá cortina. Olha só, dá até um nó na cabeça do sujeito. Pois é, e eu sempre tento ser imparcial aqui nos vídeos para vocês, mostrar vantagem e desvantagem das coisas, para que vocês tomem as suas decisões pensando aí na rotina da sua família e tudo mais, porque cada pessoa é diferente, né? Mas nesse quadro aqui do canal, eu me permito falar um pouquinho das minhas preferências na decoração, para poder até ajudar você a pensar melhor nas suas escolhas aí. Mas deixando claro, tá? Nada que eu vou falar aqui são erros, isso e aquilo, não. Você vai fazer aquilo que você gosta na sua casa. Eu não, vou fazer o que você falar aí, sua besta, depois você fala que tá feio, tá doido? Vou falar que tá feio e nada não, rapaz, para com isso. Mas antes, por favor, deixa eu te pedir, galera, não esquece de deixar aquele joinha não, tá bom? Se você puder também se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, eu te agradeceria demais. E, por favor, pessoal, estamos na briga lá pelo Premier Best. Estamos na final, disputando com duas arquitetas muito incríveis. Não vai ser fácil, mas graças a vocês a gente chegou aqui na final. Então, assim, só tenho gratidão mesmo a todos vocês aí que votaram na gente. Mas agora, mais do que nunca, eu preciso de novo da ajuda de vocês. Então, por favor, se puder, o link tá aqui embaixo, vota lá, é rapidinho. E se você já votou, compartilha com alguém da sua casa, um parente, um amigo, pra gente poder conquistar esse título e trazer pros planarqueiros. Planarqueiros, avante! Vamos começar falando, então, dos itens que eu detesto aí numa sala e eu não faria na minha casa de jeito nenhum. Meu pai do céu, dá até medo de ver esse vídeo. O item número 1 que eu não faria na minha casa tem a ver com o sofá. Nós sabemos que existem vários tipos de sofá, né, pessoal? E cada um deles se encaixa melhor aí num layout, num tamanho, se você tem uma sala pequena e tudo mais. Então, pra escolher o sofá, a gente tem que analisar várias coisas. Inclusive, se vai ser só uma sala de estar, se vai ser uma sala de TV ou até mesmo as duas coisas juntas, porque isso influencia no tipo de sofá que a gente escolhe. Então, vamos por partes. Nós temos vários tipos de sofá, né? Se tem sofá retrátil, tem sofá cama, tu tem sofá reclinável. Então, a primeira coisa que eu te digo aqui que eu não faria se eu tivesse uma sala pequena é utilizar esse tipo de sofá de canto, esse que faz um L. Porque ele nos dá uma falsa impressão de que ele está otimizando o espaço, quando, na verdade, ele pode estar até te prejudicando aí. Isso porque, muitas vezes, pessoal, você tem uma sala mais estreita, uma sala pequena, você fica ali com a circulação muito apertada. E com esse tipo de sofá, você, às vezes, vai ter ali uma limitação pra acessar uma varanda, pra acessar ali, por exemplo, uma janela, ou até mesmo vai criar alguns cantinhos que, depois, pra você limpar, pra passar uma vassoura ali, é muito mais complicado. Eu só utilizaria esse tipo de sofá se eu tivesse um espaço realmente confortável e que eu tivesse uma boa circulação em volta do sofá todo. Uma coisa que as pessoas andam dizendo muito aí é que o sofá retrátil, né, é aquele que o pessoal gosta muito de utilizar e tá fora de moda, que não se usa mais, isso e aquilo... Gente, que bobeira boa, Bessa! Eu tô pagando o meu ainda! Pois é, eu não concordo, não. Eu só acho que o sofá retrátil, ele pode ser um problema na sua decoração em dois tipos de situação aqui. Primeira situação é que se ele estiver aberto ali, estiver comprometendo a circulação na frente dele. O ideal é que você tenha, no mínimo, 60 centímetros de circulação, tá? E a gente sabe que esse é um tipo de sofá mais robusto, tem sofá desse que tem 80 centímetros de largura fechado e ele aberto vai ficar maior ainda. Outra coisa que não funciona muito bem pra esse tipo de sofá é quando é aquele modelo bem grandão, assim, cheio de costuras, cheio de detalhes, com um monte de botões, sabe? Isso não fica muito legal porque não combina com todos os estilos de decoração. Agora, se você colocar um modelo desse que é mais liso, assim, você com certeza vai ter um sofá muito bacana. Uma coisa que eu acho muito legal também, se você tem uma sala muito pequenininha, é utilizar um sofá que tem aquele pezinho, sabe? Que você consegue ver ali o piso embaixo dele. Porque isso ajuda a dar uma impressão de que o ambiente é maior, traz mais amplitude quando a gente consegue ver o piso embaixo de algum elemento. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre salas pequenas. Se você quiser dar uma olhadinha, esse vídeo tá aqui no card e aqui embaixo na descrição. Outra coisa que eu não faria de jeito nenhum é utilizar aquele sofá sem encosto ou com encosto muito baixinho. Independente se é uma sala de estar ou sala de TV, porque geralmente na sala de TV é que a gente tenta ter um encosto ali bem confortável, né? Pra gente poder ficar jogadão ali, vendo a televisão, alguma coisa assim. Mas se for uma sala de estar, pode ter um encosto mais baixo, sim. Mas eu não faria na minha casa, não. Outra coisa é, mesmo que seja ali uma sala mais moderna, eu também não utilizaria um sofá sem braço ou então mesmo com aquele braço bem fininho. Só se realmente o espaço fosse muito reduzido e eu precisasse fazer isso aí pra otimizar alguma coisa, tá? Outra coisa que eu teria muito cuidado também é com o tipo de espuma do sofá que eu tô utilizando. Porque assim, pessoal, uma espuma muito mole do sofá pra você colocar numa sala que você recebe visitas e tal pode ser até um pouco complicado. Porque pra uma pessoa mais idosa ou que tem algum tipo de dificuldade ali mesmo na hora de se levantar, uma espuma muito mole, ela acaba sendo muito desconfortável. Uma espuma muito utilizada pra sofás aí geralmente é em torno de uma densidade ali de 28 a 33. Pode ser até um pouco mais se for uma sala só sala de estar, tá bom? E toma muito cuidado também com as medidas da sua sala aí pra você ter circulação direitinho dos lados do sofá, aquela coisa toda. Também já fiz vídeo pra te ajudar a escolher o seu sofá. Vou deixar também aqui no card e aqui na descrição. Segundo item que eu não utilizaria aqui na minha sala seria uma mesa de centro. Principalmente se fosse uma sala muito pequenininha, tá? Porque se ela vai comprometer a circulação ali, pessoal, na frente do sofá, não faz sentido você utilizar. Ó, só pra você ter ideia, uma distância ali do seu sofá, das poltronas, pra uma mesa de centro tem que ser mais ou menos de 60 centímetros. Se você quer ter uma sala mais acessível, aí você vai precisar ter mais ainda, 80, 1 metro, enfim. E pra isso, você precisa ter um pouco mais de espaço aí na sua casa, tá bom? Mas eu vou ser muito sincero assim pra você, não é um item que faria falta pra mim na minha decoração, não. Até porque pode se tornar ali um obstáculo no dia a dia de você bater, esbarrar, alguma coisa assim. Principalmente no local que você recebe visitas, que você vai ter alguma pessoa ali que não tá acostumada, né, com a rotina da casa. Então ela pode acidentalmente andando ali, esbarrar, bater naquela mesinha de centro, olha só. Aí bate no dedinho, olha só que tristeza. Isso aí é até bom, meu filho, que a visita pega o rumo dela de volta pra casa dela e tá tudo certo. Que isso, rapaz, que maldade, não fala se não. Outra coisa que eu também não faria seriam aqueles desníveis, sabe? Uma sala mais rebaixada. Antigamente era muito comum você fazer isso aí com um sofá, né, o local ali mais baixo. Só que eu também acho isso aí um pouco mais perigoso. Principalmente se você tem idosos, crianças. É mais complicado. Ainda mais uma pessoa que tá chegando, que tá te visitando, que não sabe que vai ter algum degrau ali, pode ser mais complicado. Se você quer destacar o local aí do seu sofá, coloca um tapete, já vai ficar muito bacana. Ele pode entrar um pouquinho ali embaixo do seu sofá, passar um pouquinho das laterais. Se possível, ter as poltronas, pelo menos com os pezinhos da frente ali em cima dele. E se ele conseguir ir até quase embaixo ali do seu rack, também fica show de bola. E eu te aconselho que você coloque tapetes aí com tecido sintético e com pelo mais baixinho pra facilitar na limpeza do dia a dia. Agora, se você tem pets na sua casa que soltam muito pelo, pensa direitinho aí se você vai querer usar o tapete, porque pra limpar é meio complicado. terceiro item aqui que eu não faria na minha sala de estar aí, sala de TV, seria colocar espelhos ali no painel da televisão. Porque é muito desconfortável, pessoal. Você tá assistindo um filme, tá fazendo alguma coisa e tal, de repente você tá vendo o seu reflexo ali ou das pessoas que estão próximas a você, isso tira a sua atenção. Não é muito legal. Se você quer muito utilizar espelhos, talvez você possa colocar na parte de cima do painel ou até mesmo na lateral, de modo que você não fique se vendo, porque aí não tem esse problema. Mas, gente, por que eu não vou querer me ver, rapaz? Você tá achando que eu tenho uma cara igual a sua, assim, que não ajuda? Eu, hein? Ah, jovem gafanhozinho, pessoal, vocês contam pra ele ou eu conto? O quê? Não entendi, não. Não, deixa pra lá. Vamos continuar o vídeo aqui. Eu também evitaria, pessoal, aqueles móveis bem grandões, sabe? Com um monte de prateleiras, local pra você colocar taças e tudo mais, porque eles ficam muito robustos. Eles podem deixar até uma sala, se for pequena, parecendo menor ainda. Fica um elemento muito pesado na decoração, até parecendo mais antiga. Chamando a casa do povo de cafona. Olha só que coisa feia. Falei nada disso não, rapaz. Para de implicância, eu, hein? Eu também evitaria, pessoal, usar aqueles painéis muito pequenininhos ali no meio da parede toda. Ou você coloca um painel que realmente vai preencher bastante ali da sua parede, ou eu acho melhor deixar só na pintura mesmo. Coloca uma prateleirinha na parte de cima e um rack na parte de baixo. E até nessa parede, vocês podem criar elementos com pintura ali, com texturas, e até mesmo ali um painel de TV pintado, que também fica muito legal e você economiza bastante. Isso aí, menino. Fala dos negócios baratos, que é isso que o povo quer saber. Tá certo, mas, ó, toma cuidado com a iluminação ali muito em cima da sua televisão, porque pode ofuscar, ainda mais se você tiver esse espelho ou alguma coisa ali, vai ser pior ainda e vai te atrapalhar ver ali a televisão, assistir o filme, alguma coisa assim. Quarto item aqui que eu não faria na minha sala é ter janelas em muitas paredes. Sim, ter uma janela é muito legal para você ter iluminação e ventilação natural, mas como eu já falei em outros vídeos aqui para vocês, ter janela em todas as paredes ou em várias paredes assim nos limita muito na hora de fazer o layout, de colocar um móvel ou alguma coisa ali. Por exemplo, vai que você bota a sua janela do lado ali do sua televisão, né? Aí você não consegue ter um painel direito, você não consegue botar uma cortina para ficar bacana, ficar batendo ali no painel. Não tem problema se você tiver uma janela atrás do seu sofá não, tá? É só você afastar o sofá uns 15 centímetros para frente, colocar uma cortina ali com blackout que você não vai ter problema de claridade ali na tela da TV. Mas, no geral, se você tem muitas janelas ali, você pode atrapalhar sim de querer colocar um aparador, de querer colocar um outro elemento, como esse próprio exemplo do painel que eu acabei de falar para vocês. Eu também teria muita cautela de colocar grandes panos de vidro assim, tá, pessoal? Se eu tenho um pé direito duplo. Eu sei que fica muito bonito, fica muito legal, mas a gente também tem que pensar na questão da manutenção e da limpeza. Existem alguns vidros que são chamados de vidros autolimpantes, que eles são muito legais para você colocar na fachada, porque eles mantêm ali mais limpos por mais tempo. Já falei disso num vídeo só sobre tecnologias que você pode utilizar na sua casa aí que são muito bacanas. Vou deixar esse vídeo também aqui no card e aqui na descrição. Quinto item que eu não faria na minha sala é utilizar alguns estilos de decoração que tenham muitos adornos e muitos objetos, muita coisa. Não é que esses estilos estejam errados, pelo contrário, a proposta deles é isso mesmo, só que não combinam muito comigo. É o caso, por exemplo, de um estilo borrou, de um estilo clássico, chave chique, o estilo rústico. Eles são bonitos, mas eles têm essa característica de ter móveis mais volumosos, de ter mais elementos dentro do ambiente. Eu já prefiro uma coisa ali mais clean, com espaços vazios, mais minimalista, mais voltado até mesmo para um estilo escandinavo, estilo moderno, ou até mesmo estilo japandi, que está bastante em alta hoje em dia. Repito, tá, pessoal? Esses estilos têm essas características e isso não está errado. Só não combina comigo, tá bom? Eu sempre aconselho que vocês busquem primeiro o estilo de decoração que vocês querem, sigam lá as características deles, que dificilmente vocês vão errar. Agora nós vamos falar das cinco coisas que eu com certeza faria na minha sala se eu estivesse construindo agora. Se você falar coisa cara aqui, eu dou deslike no seu vídeo, não me provoca não. Ih, rapaz, já está nervoso? Nem comecei a falar, calma um bocadinho. O item número um que eu faria na minha sala com certeza é destacar pelo menos uma parede dentro desse ambiente. E podem ser várias paredes, pode ser a parede da TV, pode ser a parede de atrás do seu sofá, ou até mesmo a parede perto ali da mesa de jantar. Na parede da TV, pessoal, nós temos muitas opções, tem o próprio painel aí que eu falei pra vocês, que dá pra ser de marcenaria, dá pra ser de gesso acartonado, tem hoje em dia muita gente fazendo de porcelanato que fica muito legal, ou até mesmo com algumas texturas, dá pra fazer com pintura, como eu falei pra vocês, pintura setorizada, pode fazer também uma paredona ali com cimento queimado, ou até mesmo com algum papel de parede, dá até mesmo pra você colar piso vinílico na sua parede pra você ter ideia. Enfim, tem muita opção, tá? Eu também já fiz um vídeo só sobre painéis de televisão aí com todas as opções que você pode utilizar e esse vídeo também vai ficar aqui no card e aqui na descrição. Temos também a parede atrás do seu sofá, que também dá pra fazer a maioria dessas opções aí que eu falei pra vocês, pessoal, como as pinturas, as texturas, o papel de parede, painéis, dá até mesmo pra você colocar espelho também, ou então você pode fazer coisas mais simples, dá pra colocar um quadro decorativo, dá pra colocar boazerri, ou até mesmo um ripado de madeira se você gostar. Também tem vídeo que eu já falei aí tudo que você pode fazer na parede atrás do seu sofá, tem mais de 18 coisas que você pode fazer aí, sabia? Gente do céu, tem que parar meu dia pra ficar vendo os vídeos do senhor agora, né? Tem que parar nada não, rapaz, só tô dando as sugestões aqui pra te ajudar, você pode ver depois se você quiser ou então tá tudo certo. E na parede do jantar, pessoal, também tem muitas opções, você pode colocar painéis, pode colocar espelhos que ficam muito legais, se eles estiverem refletindo uma janela ali fica muito interessante, né? Porque você traz a iluminação pra dentro da sua sala, se não atrapalhar a televisão tá tudo certo, até ajuda a sua sala a aparecer maior, tá bom? Eu só evitaria, pessoal, destacar muitas paredes, se você quiser destacar essa parede ali perto da mesa de jantar e uma outra parede, por exemplo, ali atrás da TV ou até mesmo atrás do seu sofá, pode fazer, também fica legal. Segundo item que eu com certeza faria na minha sala é utilizar uma cortina, de preferência aqueles modelos que eu consigo jogar lá do teto a quase encostar ali no piso. Se for possível pegar então uma parede toda, pessoal, fica mais legal ainda, porque fica até parecendo uma parede de destaque dessas que eu acabei de falar agora há pouco. Fica muito elegante, e o tecido ele traz muita coisa bacana, traz conforto acústico, traz aconchego para dentro do ambiente, obviamente que você tem que escolher os tecidos certos aí, se você tem gato ou alguma coisa assim tem que ter um certo cuidado, né? E é até legal esse recurso porque quando você tem alguma janela que está desalinhada, a cortina vai esconder tudo ali. É uma ótima opção também para você que mora de aluguel, que às vezes você não gosta do tipo de esquadria que você tem, é uma cor que não combina com a sua decoração, a cortina ajuda você a esconder, fora o conforto do controle da luminosidade, aquela coisa toda. E uma dica aqui para quem mora de aluguel também é você fazer aquela barra ali da sua cortina com uma medida ali de uns 10, 20 centímetros, às vezes até um pouquinho mais e que você vai dobrar essa barra para trás. Se um dia você se mudar para um local que tem um pé direito mais alto, você só vai soltar essa barra e vai costurar ali para diminuir e ficar ali do teto até quase encostar no piso como estava antes. Ah, sua mãe também fazia isso com as suas calças jeans quando você era criança? Lógico, rapaz, vai perder a calça depois que cresce um pouquinho? De jeito nenhum. Eu só não acho legal, pessoal, você ter uma cortina curta que não fica interessante. Nesses casos aí é melhor você utilizar uma persiana. Pode passar ali uns 15, 20 centímetros de cada lado, embaixo também. No caso da cortina é a mesma coisa, você pode passar só uns 20 centímetros de cada lado, mas se puder pegar a parede toda como eu falei, fica bem legal. Terceira coisa que eu com certeza faria aqui na minha sala é utilizar cadeiras diferentes ali da mesa de jantar e não colocar aqueles conjuntinhos. Sabe o que o pessoal compra na loja que vem um conjunto da cadeira com a mesa, com o aparador, tudo combinando? Eu não acho isso muito legal não, eu acho que perde um pouquinho da personalidade, fica parecendo uma coisa que estava dentro de uma loja, sabe? Eu gosto quando as coisas criam um pouquinho mais de identidade para a gente. Então nesses casos é interessante você colocar algumas cadeiras sim que são diferentes ali da mesa. Podem sim ser cores diferentes se você gostar ou até mesmo pode ser no mesmo estilo com a mesma paleta de cores, não tem problema. É só não ser aquele conjuntinho mesmo. Tem cadeiras que são mais modernas, tem cadeiras que são mais rústicas, tem outras que tem uma pegada mais industrial, aí vai depender realmente muito do seu estilo. O aparador também, não precisa ser igualzinho, combinando, nem ter a mesma cor, tá? Eu só aconselho que se você for trabalhar com tons de madeira que você coloque em tons de madeira muito parecidos para não ficar uma coisa muito distoante, sabe? Um com madeira mais escura, outro com madeira mais clara, outro com madeira mais avermelhada, enfim, aí não fica muito legal não. Quarto item que eu com certeza faria na minha sala é a integração. Eu já falei que eu não gosto de deixar a sala misturada com a cozinha para ficar esse cheiro de comida aqui, não aguento mais falar desse negócio de cozinha americana. Mas não precisa estar junto só da cozinha americana não, você pode integrar a sua sala também com uma varanda, mas como o caso aqui são as coisas que eu faria na minha casa, aí sim, eu integraria com a cozinha ou até mesmo com a varanda que eu acho muito legal. E quando a gente está falando de um ambiente ali social da casa, eu acho interessante você ter ali opções, né? Para esse mesmo espaço, no caso de alguém ali na cozinha, alguém na sala, alguém na varanda, alguma coisa assim, eu acho isso muito bacana, deixa a casa muito versátil. Mas claro, isso depende muito da rotina de cada família e se não combina para você, não tem problema nenhum, tá? Mas é verdade sim que a integração ela pode até mesmo reduzir o custo da sua obra porque são menos paredes, são menos acabamentos, menos revestimentos, enfim. Também é possível você fazer uma cozinha, por exemplo, semi-integrada, ter ali uma porta de vidro que pode ser de correio que pode ser camarão e eu também escolheria de utilizar o mesmo piso nesses espaços, tá? Eu sei que também dá para você colocar pisos diferentes sem problema nenhum, até um topando no outro, mas eu gosto muito dessa sensação de amplitude que ter o mesmo piso aí nos dois ambientes acaba trazendo. Também utilizaria ali acabamentos foscos porque eu acho que eles são mais atemporais. Quinto item aqui para a gente fechar o vídeo de hoje aqui para falar das salas se vocês quiserem que eu continue falando aqui de coisas que eu faria ou não faria na minha casa deixa aí nos comentários fala, Ralf, pode continuar aí se quiser algum ambiente específico que eu fale de banheiro que eu fale de quarto que eu fale de alguma coisa que eu não falei ainda bota aí nos comentários que se tiver muita gente pedindo eu trago para vocês sim. E o quinto item aqui pessoal é iluminação porque como é um ambiente ali por exemplo social e também de relaxamento para você ver um filme ler um livro fazer alguma coisa ali um jantar é legal que essa iluminação traga muito aconchego para você. Uma luz branca por exemplo ela não traz esse conforto nem esse aconchego mas eu sei que muita gente não gosta da luz amarelada se incomoda com ela né então tenta utilizar uma iluminação neutra de 4000 kelvins ela não é branca nem amarela e ela traz um efeito muito legal ali para você se você quiser colocar uma luzinha amarela em alguns pontos específicos como por exemplo uma fitinha de LED em algum lugar um pendente com aquela lâmpada tipo filamento alguma coisa assim em cima da mesa de jantar aí você pode fazer mas a luz geral mesmo tenta deixar essa neutra que é mais difícil de você enjoar tá legal? Tem outras opções você pode colocar abajur pode colocar luminária de piso arandelas pode colocar um rodapé iluminado balizadores enfim tem um monte de opção aí para você ter conforto muito aconchego na sua sala tá legal? mas agora eu quero saber a sua opinião quais seriam as coisas que você não faria de jeito nenhum na sua sala e as coisas que talvez você gostaria muito de fazer coloca aí nos comentários que eu sempre gosto muito de saber a opinião de vocês e pessoal por favor não esquece não dá aquele votinho para a gente lá no IBESH tá legal? o link está aqui embaixo dá essa força para a gente chegar nessa final com força total mostrar a força dos planarqueiros lá e trazer esse prêmio aqui para a gente obrigado de coração obrigado por tudo meus amigos lembre-se sempre valorize seu sonho e contrate um arquiteto um grande abraço e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau valeu